A presidenta Dilma Rousseff assinou no Palácio do Planalto um termo de pactuação do Plano Brasil Sem Miséria com governadores da região Centro-Oeste. Veja como foi. Dando início a esta cerimônia, convidamos a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a fazer uso da palavra. Excelentíssima presidenta da República, Dilma Rousseff, bom dia a todos, bom dia a todas, governadores, ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, nossa parceira e nos ajudou muito na coordenação do Brasil Sem Miséria, governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, governador do estado do Mato Grosso, Silval Barbosa, governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, governador do estado do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, Jorge Moreira de Oliveira, representante da comunidade quilombola do estado de Goiás, em nome de quem eu cumprimento o conjunto dos agricultores familiares, quilombolas, indígenas, movimentos sociais aqui presentes, senhores deputados, senhoras deputadas, os colegas ministros, ministro do trabalho, colega Paim, aqui representando o nosso ministro Fernando Haddad, nosso parceiro no Brasil Sem Miséria, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Miriam Belchior do Planejamento, Isabela Teixeira do Meio Ambiente, todos os parceiros do Brasil Sem Miséria, Afonso Florencio do MDA, nosso ministro Paulo Sérgio da Pesca, são os parceiros centrais nossos do Brasil Sem Miséria, estou aqui na verdade falando em nome de todos eles, senhoras e senhores, hoje nesse dia, nesse evento, com o Pacto Centro-Oeste, concluímos o primeiro ciclo do Brasil Sem Miséria. Nesse evento, vamos, além do pacto com os governadores, apresentar as principais realizações do Brasil Sem Miséria nesses seis meses desde o seu lançamento. Vou tentar falar simultaneamente sobre as duas coisas, um pouco fazer o balanço das nossas principais realizações e fazer também um levantamento das principais ações do pacto que nós assinamos hoje com os nossos quatro governadores do Centro-Oeste. Em cada um dos pactos que realizamos, Nordeste, Sudeste, Pacto Norte, Sul e agora o Centro-Oeste, desenhamos as principais parcerias e as parcerias adequadas às realidades territoriais com ações concretas para superar a extrema pobreza. Um exemplo é a Buscativa, onde o setor público assume que a sua obrigação e até onde estão os 16 milhões de brasileiros pobres. Graças ao empenho dos estados e, principalmente, a mobilização dos municípios no Brasil todo, conseguimos ultrapassar a meta para 2011. Nosso desafio era localizar, ainda nesse ano de 2011, 320 mil famílias das 800 mil famílias que estão fora dos cadastros e que não recebiam Bolsa Família. Com Buscativa, já encontramos 407 mil famílias extremamente pobres. Hoje, esses 407 mil brasileiros não são mais uma estatística. Sabemos onde moram, se são catadores, agricultores, agricultores familiares, microempreendedores, se tem esgoto, dispõe de quais serviços, quantos filhos, qual sua escolaridade. 325 mil novas famílias já estão incluídas recebendo o Bolsa Família. Em cada lugar, o Buscativa tem uma cara. Alguns estados e municípios adquiriram veículos adaptados, realizamos campanhas, mutirões, gincanas, foram várias alternativas encontradas pelos estados e municípios para realizar a Buscativa. Todas as nossas metas para o Bolsa Família foram atingidas, em especial, as dirigidas à população mais vulnerável, que representa 39% dos extremamente pobres, as crianças. São 1 milhão e 300 mil crianças passaram a receber o Bolsa Família com a alteração de limite de 3 para 5 filhos. 116 mil nutrizes e gestantes passaram a receber o Bolsa Família. Fazendo o pré-natal a tempo, o benefício chega a 490 reais em 15 meses. Com isso, mantemos a gestante na rede de saúde, melhoramos sua renda, sua alimentação, no período mais estratégico, fortalecendo a rede cegonha do Ministério da Saúde. O Centro-Oeste é a região do Brasil com a menor proporção de população extremamente pobre. São 3,4% dos 16 milhões de brasileiros, mas são 557 mil pessoas, prioridade também do Brasil sem miséria. Hoje, assinaremos, presidenta, os atos que unificam os cartões nos estados do Mato Grosso e Goiás e permitem complementação de renda com os estados. Vamos assinar Mato Grosso e Goiás com o governo federal, complementando a renda até 70 reais. Passaremos a usar um só cadastro, aumentando o controle e facilitando a vida das famílias que passam a usar um único cartão. No Distrito Federal, o acordo para unificar os cadastros foi a base do DF sem miséria lançado em agosto. Hoje, assinamos um ato que garante o pagamento com a complementação de renda já aprovado pela Câmara Distrital. Com os três acordos do Centro-Oeste, são nove os estados trabalhando na mesma base, complementando o Bolsa Família e com cartão unificado. Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Rondônia e Rio Grande do Sul. Este é um fato inédito no Brasil e de grande impacto sobre a pobreza. 3,5 milhões de brasileiros sairão da extrema pobreza até 2014 graças a essa parceria. Mas sabemos que a pobreza não é só uma questão de renda. Nosso compromisso é de inclusão. Inclusão nos serviços, inclusão nos direitos, no consumo, acesso às oportunidades. A senhora conseguiu, presidenta, colocar no centro da agenda do seu governo a extrema pobreza, rompendo a compartimentação e dando prioridade aos pobres. Com isso, mesmo antes de lançar o Brasil Sem Miséria, já começamos a trabalhar juntos. Continuamos perseguindo a universalização nos serviços de saúde, de educação, de assistência social, mas a expansão da rede priorizou as regiões de maior concentração de pobres. Das ações de saúde no Brasil, no Brasil Sem Miséria, nossa parceria estratégica com o Ministério da Saúde, eu vou destacar algumas das ações, porque nós estamos trabalhando com várias ações em todos os ministérios para fazer esse balanço, vou fazer um balanço com as principais ações. Então, no caso da saúde, nós destacamos a alteração dos valores do piso de atenção básica, criando critérios que permitem as regiões mais pobres receberem mais. São 2.122 novas unidades básicas de saúde em territórios com concentração de população extremamente pobre. E para o Brasil Sorridente, também cumprimos todas as nossas metas. Entrega de 240 mil próteses, 563 novas equipes, 100 unidades móveis. Vamos estar inaugurando e entregando essa senha ainda esse mês, não pode ir. Na educação, temos ações do Brasil Alfabetizado e do ProJovem, mas o principal destaque deste ano foi o Mais Educação, que colocou seu foco em escolas com o maior número de beneficiários do Bolsa Família. São 5.329 escolas em 2011, beneficiando um milhão de alunos com a nossa parceria com o nosso ministro Fernando Haddad e com o Ministério da Educação. Queria agradecer aqui toda a equipe da educação, que sei que se empenhou muito. Na assistência social, que é a base para todo o Buscativa, a novidade é que criamos 1.132 equipes volantes já financiadas. Essas equipes têm nos ajudado, vão nos ajudar nos municípios com grande extensão a garantir a Buscativa. Nossa secretária de Educação aqui presente, várias secretárias. Queria agradecer a presença das nossas secretárias de assistência social, e, em especial, que nos ajudaram a construir aqui a nossa agenda, a Tânia, a Rosilene. Obrigado. No meio rural, com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do nosso ministro Afonso, de toda a sua equipe, do Ministério da Agricultura, Embrapa, Conab e INCRA, também temos muito a comemorar. Destaco quatro grandes frentes. No lado da produção, temos equipes de assistência técnica trabalhando em todos os estados do Nordeste e em Minas Gerais, que são os estados que concentram a população pobre rural no Brasil. Começamos com 37 mil novas propriedades, sendo acompanhadas das 33 mil que eram as nossas metas, portanto, superando as metas para esse ano. Já distribuímos 375 toneladas de semente, sementes da Embrapa. A senhora assina hoje também, presidenta, nesse evento, um decreto de fomento para os agricultores familiares, que passam a receber 2.400 reais a fundo perdido dentro do cartão do Bolsa Família. Concluímos nossas metas todas na área da produção, na área do mercado também, ampliamos o programa de aquisição de alimentos em mais 25% e, com isso, incluímos 82 mil agricultores familiares extremamente pobres no programa de aquisição de alimentos. E hoje, presidenta, assinamos com os governadores vários atos de compra pela Conab, em especial o destaco do Mato Grosso do Sul, um ato simbólico, a compra de peixes, hortaliças e frutas do Centro de Cultura Tradicional da Etnia Caioá de Dourados. Também assinaremos hoje, temos a presença aqui de vários representantes das associações de supermercados, da Associação Brasileira de Submercados, e hoje assinaremos um protocolo de execução com as quatro afiliadas da Abras, Associação Brasileira de Submercados, no Centro-Oeste, para a compra de produtos da agricultura familiar extremamente pobre. Concluímos com isso a nossa articulação com a rede de supermercadistas no Brasil todo, com as 27 associações de supermercados afiliadas à Abras. Um terceiro grande ponto é o Água para Todos, que é coordenado pelo Ministério da Integração, também nosso parceiro, o ministro Fernando Bizeira e toda a sua equipe. Nossa presidenta nos colocou um desafio alto, de levar água para 750 mil famílias em dois anos. Já foram entregues 84 mil e 700 cisternas esse ano. Estão em construção 68 mil e 800, licitadas em contratação mais 161, totalizando 315 mil cisternas e mil famílias beneficiadas, de uma meta de 750 mil. E, por fim, ainda dentro do eixo rural, o Bolsa Verde, que representou uma inovação muito importante por aliar a pauta social com a pauta ambiental, uma parceria nossa do Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério de Meio Ambiente, uma parceria estratégica unindo essas duas frentes. Nós avaliamos, Isabela, que existam no Brasil, nas nossas reservas extrativistas, nas novas florestas nacionais, 73 mil famílias que poderiam receber o Bolsa Verde. Apesar das dificuldades e do período curto que nós tivemos esse ano, nós conseguimos identificar e garantir a adesão de 16 mil famílias, que correspondem a 14 milhões de hectares de florestas e de reservas federais que serão protegidas. Com esse ritmo, certamente, nós cumpriremos a nossa meta de, em 2012, atender a 73 mil famílias. Por fim, o eixo da inclusão produtiva. São várias as nossas ações, fortalecimento e formalização dos empreendedores individuais, microcrédito, em especial, destaco aqui uma ação forte nossa, em parceria com os governos estaduais, com o governo do Mato Grosso do Sul, nós temos um trabalho importante, já cumprimos todas as nossas metas de microcrédito, economia popular e solidária, trabalho grande com catadores, mas vou destacar, nesse eixo em especial, nossa agenda com o Pronatec. Só lembrando, o Pronatec não é só para o ensino médio, muita gente acha que o Pronatec tem um eixo de ensino médio, na verdade, nós temos toda uma atuação envolvendo os trabalhadores, no Brasil Sem Miséria são um milhão de vagas até 2014, para o público do Brasil Sem Miséria. O Pronatec foi sancionado no final de outubro, mesmo assim, em parceria com o MEC, nós já conseguimos pactuar 61 mil vagas, foram 27 mesas de negociação que nós construímos com todos os estados, em parceria, em parceria, Ministério da Educação, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, em parceria com os nossos parceiros, contrapartes nos estados e nos municípios. Então, 27 mesas de negociação envolvendo os estados, o Sistema S, os Institutos Federais de Educação e os 161 municípios que ofertarão vagas nesses primeiros meses. Algumas turmas já iniciaram as suas aulas, mas a grande maioria está organizada para que as aulas não coincidam com as festas de final de ano e o período de autoturismo. Época em que essa nossa população, o público do Brasil sem miséria, tradicionalmente tem oportunidade de ter uma renda extraordinária. Portanto, nós estamos nos organizando para, logo passando esse período, logo no início do ano, iniciar a nossa agenda do Pronatec aí com fôlego total. Esse, na nossa avaliação, é o nosso maior desafio e onde a população pobre tem a maior oportunidade de inclusão. O Brasil continua se desenvolvendo e gerando emprego. Precisamos e podemos capacitar e qualificar a população extremamente pobre e dependerá de grande esforço de mobilização de todos os nossos parceiros, de modificação da grade de oferta do Sistema S, dos Institutos Federais, modificação dos materiais, uma reorganização na forma de ofertar esses cursos e é esse esforço que nós temos feito nesse período. Algumas ações têm sido exemplares para desenhar um novo modelo de chegar a essa população, não só através do Busca Ativa, de modificar a forma de acolhimento e a forma de integração dessa agenda lá na ponta. São várias as experiências que nós temos tido de integração e de modificação da forma de atuar do Estado brasileiro. Esse, eu acredito, que vai ser um legado que o Brasil sem miséria vai deixar para o Estado brasileiro quando conseguirmos, em 2014, superar a nossa meta de acabar com a extrema pobreza. E aí eu vou destacar aqui, em especial, uma ação que para nós chamou muita atenção, envolvendo um trabalho que nós fizemos num dos nossos programas de qualificação profissional para mulheres, que a gente chama de Mulheres Mil, ou um tipo de Pronatec voltado só para mulheres, nós fizemos toda uma articulação garantindo que as mulheres do Mulheres Mil pudessem ter acesso ao Brasil sorridente, pudessem ter acesso ao tratamento dentário. Isso se deveu, em especial, a um esforço quase pessoal, aliás, pessoal mesmo, da doutora Ana Fonseca, nossa parceira aqui do Brasil sem miséria, e da querida Márcia Amaral. Portanto, as nossas duas secretárias se uniram aí para fazer uma integração lá na ponta, começando pelo Ceará. Eu acho que essa experiência vai ser uma inspiração, não precisava contar que era do Ceará, né, Aninha? Vai parecer que foi porque eu fui lá. Vai ser uma inspiração para que todos nós possamos modificar a forma de trabalharmos na ponta e tratarmos essa população de forma integral, como cidadão em todos os sentidos. Bom, não podemos esquecer que o Brasil sem miséria tem seis meses e que parte das nossas ações, na verdade, foi aprovada agora em outubro e novembro. Mesmo com tão pouco tempo, temos muito a comemorar. Só lembrando as nossas principais realizações, 407 mil famílias no Busca Ativa, 1 milhão e 300 mil crianças incluídas no Bolsa Família, complementação de renda por nove estados, beneficiando 3 milhões e 500 mil pessoas com renda acima de R$ 70 até 2014, 315 mil cisternas, 82 mil novos agricultores extremamente pobres no programa de aquisição de alimentos, 61 mil vagas no Pronatec e um conjunto de outras ações, dezenas de ações que estão sendo desenvolvidas pelos nossos parceiros, pelo SEBRAE, por todo o Sistema S, pelos nossos ministérios. Conseguimos dar conta desse trabalho, porque todos estamos trabalhando no mesmo sentido, liderados pela senhora presidenta, que, determinada a superar a extrema pobreza, nos levou a superar também os nossos limites e a conseguir conquistar toda essa agenda, mesmo com tão pouco tempo. Queria agradecer em especial o conjunto dos parlamentares que nos ajudaram a aprovar todas as nossas leis ao longo desse curto espaço de tempo. Nós estamos com toda a nossa agenda no Parlamento resolvida e aprovada. queria agradecer a todos os partidos que nos apoiaram, porque essas votações foram todas unânimes. Queria agradecer muito a todos os governadores, a todos os prefeitos, nossos parceiros estratégicos que garantiram que as nossas ações chegassem de fato lá na ponta. agradecer aos empresários que se envolveram ao longo desses seis meses no nosso programa e que tem ainda uma longa trajetória pela frente nesses próximos três anos. Aos movimentos sociais que têm participado ativamente, nos estimulando, fazendo sugestões, fazendo crítica e garantindo que a gente avance cada vez mais. Aos nossos ministros e suas equipes, a equipe do MDS que se envolveu e trabalhou muito ao longo desse ano. Queria fazer um agradecimento especial a Gleice que nos ajudou a coordenar e a toda a equipe da Casa Civil que nos ajudou a coordenar junto com os nossos 18 ministérios o Brasil Sem Miséria dentro do governo federal. Queria fazer um agradecimento especial aos ministros da área financeira, a ministra Miriam Belchior do Planejamento, ao ministro Guido da Fazenda e suas equipes. Eu sei que a gente não pode ficar elogiando muito o pessoal da área financeira em público, porque eles têm que manter a fama de mal, mas nós não tivemos nenhum problema com relação a recursos no Brasil Sem Miséria, ao contrário, tivemos todo o apoio ao longo desse período. Independente de partidos e projetos, o Brasil se uniu no objetivo de superar a extrema pobreza. A inclusão para nós não é só uma questão de justiça social, é nossa estratégia de desenvolvimento econômico. Viva o Brasil Sem Miséria e viva um Brasil livre da pobreza. Obrigada. Aplausos Neste momento, convidamos a ministra do Desenvolvimento, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, para assinarem os protocolos de execução que prevêem a capacitação e a intermediação de mão de obra, bem como a aquisição de produtos da agricultura familiar pela rede supermercadista. Convidamos também a assinar os mesmos documentos. O vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, Sr. Adeilton Feliciano do Prado. E o presidente da Associação de Supermercados de Brasília, Sr. José Fagundes Neto. Aplausos 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 Também teremos, então, as assinaturas dos senhores governadores dos estados. Do Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Em seguida, assinam os protocolos o presidente da Associação Goiana de Supermercados, Sr. Antônio Henrique Xavier. E o presidente da Associação Sul Mato Grosso de Supermercados, Sr. Asselino de Souza Cristaldo. Aplausos 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 Amém. Ouviremos agora o senhor Jorge Moreira de Oliveira, representante da comunidade quilombola calunga do estado de Goiás. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Jorge Moreira de Oliveira, eu venho de uma comunidade de Calunga, no engenho 2, de Cavalcante, no estado de Goiás. Calunga, engenho 2, no município de Cavalcante, Goiás. A pessoa da presidenta Dilma, presidenta da república, cumprimento aqui, a pessoa da Dilma Rousseff, presidenta da república, cumprimento todas as autoridades presentes, governadores, ministros e outras. Quero agradecer o MDS pelo convite e poder estar aqui nessa solenidade. Quero agradecer a nossa presidenta da república pelos seus programas de combate à fome no país. Onde o Bolsa Família e a cesta da Conab e o programa do PAA e o programa Luz para Todos, faz a diferença nas famílias pobres deste país. Com esses benefícios sociais, nem só a minha família, mas toda a comunidade de Calunga mantém nossos filhos na escola com mais facilidade e com mais qualidade de vida. Com a chegada do programa Luz para Todos, na comunidade de Engenho 2, em 2004, daí para cá, deu um avanço na educação. Onde no final de 2005, concluí meu ensino fundamental, através da energia. E agora, meus filhos, estão terminando o terceiro ano na mesma comunidade. Graças ao Luz para Todos, que nos deu este direito. Agradecemos, acreditamos que com a luta, honra e trabalho, nossa presidenta, juntamente com o governo do estado de Goiás, vai alegrar o coração de todos nós, Calungas, a qual nós temos o direito. Em nome da comunidade Calunga, quero pedir a Deus pela recuperação da saúde do nosso ex-presidente Lula, Inácio Lula da Silva. Quero dizer que onde nós, Calungas, recebemos o presidente Lula, em 2004, queremos receber nossa presidenta Dilma Rousseff, que, nesse momento, será convidada por mim, em nome da minha comunidade Calunga, de Cavalcante, no Engenho 2, a qual esperamos a visita dela à nossa comunidade. Para finalizar as minhas palavras, eu quero, trouxe um simples presente, a qual eu quero entregar em mãos a nossa presidenta Dilma Rousseff, Presidente da República, pelo seu aniversário, o qual passou nesses meses. E agradeço a todos e muito obrigado. Neste momento, também, a senhora Valdenice Duarte, agricultora familiar de Uirapuru, no estado de Goiás, entrega sementes crioulas de milho ao senhor Jorge Moreira de Oliveira e à sua esposa Maria. Obrigada. 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 É a senhora Valdenice Duarte, agricultora familiar de Urapuru, do estado de Goiás, que entrega sementes crioulas de milho ao senhor Jorge Moreira de Oliveira e à sua esposa Maria. Na presença do governador do estado do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, convidamos o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, o senhor Evangevaldo Santos, e o presidente do Centro Organizacional da Cultura Tradicional da Etnia Caioá, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, senhor Getúlio Juca, para assinatura da Cédula de Produto Rural, que possibilitará a compra de peixes, hortaliças e frutas, que serão entregues ao Banco de Alimentos do município de Dourados, beneficiando mais de 7 mil pessoas. Legenda Adriana Zanotto Convidamos a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e os governadores de Goiás, de Mato Grosso, do Distrito Federal e de Mato Grosso do Sul, para assinar o termo de Pactuação do Plano Brasil Sem Miséria na região Centro-Oeste. E convidamos a senhora presidenta da República a acompanhar as assinaturas. Legenda Adriana Zanotto E neste momento a senhora presidenta da República assina Decreto que regulamenta o programa de fomento às atividades produtivas rurais, através do qual o Governo Federal, por meio do cartão Bolsa Família, irá transferir recursos de até 2.400 reais para famílias em situação de extrema pobreza nas áreas rurais, apoiando assim o aumento da produção e da comercialização. Com a palavra, a senhora presidenta da República. Eu queria cumprimentar os senhores governadores do Centro-Oeste que comparecem a essa cerimônia que eu acredito que é um marco, mais um marco, no desenvolvimento das relações entre a União e os Estados no Brasil. Cumprimento o governador de Goiás, Marconi Perillo, o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa e aproveito para cumprimentar também a senhora Roseli Barbosa, primeira-dama. Cumprimento o Agnello Queiroz, do Distrito Federal e o governador André Putinelli, do Mato Grosso do Sul. Queria cumprimentar também os senhores ministros de Estado aqui presentes. Vou cumprimentar duas senhoras. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ministra Gleice Hoffman, da Casa Civil, em nome de quem cumprimento todos os ministros aqui presentes. Vou cumprimentar também os senadores Antônio Russo e Blário Maggi, os deputados federais Giroto e Voltenir Pereira, o presidente da Conab, Evangevaldo Santos. Queria cumprimentar os representantes de associações de supermercados. Vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, Adeilton Feliciano do Prado, o presidente da Associação de Goiás, Antônio Henrique Xavier, do Distrito Federal, José Fagundes Neto, do Mato Grosso do Sul, a Celino de Souza Cristal. Cumprimentar o presidente da Cooperativa Aco-Pecuária de São Sebastião, no Distrito Federal, Luiz de França Torres, o senhor Jorge Moreira Oliveira e Antônio Borges dos Santos, por intermédio de quem cumprimentam as comunidades quilombolas do Centro-Oeste, a senhora Valdenice Duarte, agricultora familiar, que entregou as sementes de milho, o senhor Getúlio Juca, presidente do Centro Organizacional da Cultura Tradicional da etnia Coyová, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Queria cumprimentar também os senhores e as senhoras profissionais aqui de imprensa, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, Quando eu fiz, no dia 1º de janeiro, o meu discurso de posse, eu assumi um compromisso que eu considero muito importante relembrar. Que a luta mais obstinada do meu governo seria pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. O Bolsa Família é um dos principais instrumentos desse compromisso, da superação da miséria, da superação da extrema pobreza. E o Bolsa Família, dentro do plano Brasil Sem Miséria, ganhou uma outra dimensão. O plano Brasil Sem Miséria articula vários eixos e torna o combate à extrema pobreza uma ação sincronizada entre vários órgãos do governo. E isso é coordenado pela ministra Tereza Campelo, a quem eu cumprimento hoje pelo trabalho difícil de ser realizado, porque não se trata mais apenas de um plano, mas são vários planos articulados. Portanto, com grande complexidade é o trabalho do Brasil Sem Miséria. Isso significa que, para nós, retirar da miséria 16 milhões de pessoas, vai articular também diferentes entes federados. Nós temos de articular os estados com os senhores governadores e as prefeituras, mas mais os estados que têm uma capacidade de fazer políticas regionalmente de forma mais ampla. E também nós vamos articular entidades da sociedade civil. Vamos articular, inclusive, as populações, como estão aqui, quilombolas, as populações indígenas, vamos articular catadores, vamos articular populações de rua, enfim, vamos articular diferentes segmentos da população. Daí, também a complexidade do plano Brasil Sem Miséria. Ele é um passo além, e nós só conseguimos dar esse passo além porque demos o primeiro grande passo que foi o Bolsa Família com toda essa característica que o governador Marconi Perillo enfatizou, que é o fato dele estar inteiramente articulado com todos os programas sociais de transferência de renda que até então haviam dentro do governo. E agora, eu acredito que nós demos um passo fundamental, que é a articulação dos programas de renda que nós temos com o programa de renda dos senhores governadores. Este passo é fundamental para o país. Tanto é que eu considero uma das principais, uma das principais realizações desta fase do Bolsa Família, do Brasil sem miséria, a unificação nessa nova etapa de programas de renda estaduais com programa de renda federal, encorpando e dando maior fôlego para a transferência de renda no Brasil. Nove estados da federação atenderam a esse chamamento, ou outros virão na sequência. Mas acredito que isso é o reconhecimento de um método de transferência de renda que é impessoal, que evita o clientelismo, que transforma e potencializa o Bolsa Família na sua soma com todos os programas de renda cidadã, de transferência de renda, que ocorreram também por iniciativa generosa dos senhores governadores. E aqui nós estamos vendo ocorrer isso com os governadores do Centro-Oeste. Então, eu queria enfatizar esse aspecto porque eu acho que é um momento de maturidade do nosso país em termos de programa social. Acho que nós, nesse sentido, somos um exemplo de como fazer transferência de renda de uma forma muito efetiva e eficaz. Queria também dizer que, após seis meses do lançamento do Brasil Sem Miséria, é com satisfação que participo dessa solenidade de assinatura deste pacto com os governadores do Centro-Oeste. Nós completamos, a partir de agora, o pacto que foi assinado, como disse o nosso governador Putinelli, é a parte importante desse ato e assinatura desse pacto, nós completamos a união do nosso país com todos os 26 estados da federação e o Distrito Federal. Ao completar isso, nós damos início, agora, a persistência da ministra Tereza com os restantes governadores no sentido de construir, além do pacto, porque o pacto abrange todo o programa Brasil Sem Miséria, a questão da unificação dos cartões, porque isso é um passo importante para a eficácia da política no Brasil. Com isso, nós também mostramos uma coisa fundamental. Esse é um programa que tem uma característica marcante, ele é um programa de Estado, na medida em que governadores de partidos diferentes podem e são capazes de conviver num programa único, sobre a mesma bandeira. Nós dividimos entre nós a responsabilidade desse projeto. E também porque eu acho que somente com essa união nós vamos, de fato, superar a extrema pobreza no Brasil. Sem ela, nós não conseguiremos. Com ela, eu tenho certeza que juntos nós faremos essa superação. na região centro-oeste que possui o segundo maior território do país, existem menos pobreza, menos miséria do que nos outros estados, nas outras regiões da federação, mas, sem dúvida nenhuma, ainda é um número expressivo. É meio milhão, pouco mais de meio milhão de brasileiros. Eu acredito que talvez nessa região nós teremos um dos desempenhos mais efetivos, uma capacidade de atingir mais facilmente as metas, até porque nós sabemos como essa região é uma região que tem um crescimento, é uma fronteira do país em termos econômicos. é uma fronteira agrícola, é uma fronteira de crescimento, é uma região importante da federação pela sua capacidade de impulso. E aí, por isso, eu gostaria de dizer que eu acho que vocês têm condição de acelerar e atingir as metas antes do resto do Brasil. os atos aqui assinados, eles são extremamente importantes, porque eles viabilizam que a gente focalize tanto na questão urbana quanto na questão rural. E aí, eu acho importante que a gente registre algumas coisas. Por exemplo, eu fiquei bastante emocionada com o companheiro que calunga, que falou aqui, lendo o seu texto e disse para nós, olha, eu acabei meu ensino fundamental. Então, eu queria dar uma salva de palmas para ele pela sua leitura. Eu tenho lembrança que o presidente Lula foi na região de fato inaugurar o Luz para Todos e acredito que o Luz para Todos deve ter contribuído até para o seu curso. E, para mim, é de fato uma grande alegria ver a capacidade de vocês de superar rapidamente, assim que tem oportunidade, as condições que vocês estavam antes. Uma das coisas mais significativas para mim é, com os 26 governadores e governador do Distrito Federal, é que eu tenho certeza que a erradicação da miséria, a superação da miséria entrou definitivamente na agenda nacional. E essa entrada na agenda nacional é o balanço mais positivo que nós podemos fazer hoje com todos os ministros que participaram desse processo, o secretário executivo Paim, aqui representando o ministro Haddad, o ministro Padilha, o ministro Miriam, o ministro Isabel, nosso ministro Florenci, o ministro da Pesca, o ministro das Relações Institucionais e da AGU. Vários outros ministros não estão aqui presentes, mas também participaram. Para mim, colocar na pauta a questão da redução e da redução da pobreza e da superação da miséria é algo fundamental, porque eu acredito que o nosso país mudou de paradigma, mudou de visão, mudou de concepção, quando nós percebemos que para o país crescer, as pessoas tinham de crescer junto com ele, que nós teríamos de elevar a níveis mais altos de renda a população mais pobre do país. E que se a gente fizesse isso, o país aí sim cresceria. De fato, é pela incorporação de milhões de milhões de brasileiros que o nosso país cresceu. Então, botar no lema do governo o país rico é país sem pobreza, não é, não é por acaso, é porque na nossa concepção não há hipótese desse país ser rico se ele continuar com pobres. todo mundo pode achar que isso é um absurdo, uma coisa é sinônimo da outra, é uma coisa igual a outra, ser rico e ser sem pobreza é igual. Acontece que no Brasil não foi, acontece que no Brasil nós lembramos da época que o Brasil tinha uns 80 milhões de habitantes e podia crescer só para 40 milhões. Era como se hoje nós fossem 190 milhões e falasse não, é possível crescer só para 80, está bom crescer só para 80. Hoje não é assim que nós vemos essa questão, nós vemos essa questão no sentido de dizer hoje para nós só estará bom se crescer por 190 milhões. É essa visão e é essa modificação. Por isso eu acho que a parte importante também além da presença dos governadores do Centro-Oeste além das parcerias que todas que nós assinamos aqui com a associação dos supermercadistas que aliás eu quero reconhecer a contribuição que eles têm dado de forma decisiva para a questão do Brasil sem miséria. Por isso que eu acho que nós temos de olhar esse balanço que a ministra Tereza fez aqui com olhos e prestar muito atenção porque os números são extremamente relevantes. Mas nós achamos quando a gente faz o balanço não é para falar olha está tudo muito bom não é para falar nós vamos nós fizemos isso mas nós temos de fazer mais do que isso e é isso que nós estamos aqui dizendo para vocês nós fizemos isso de fato é muito significativo que em tão pouco tempo a busca ativa tenha localizado 407 mil famílias é muito significativo e o ministério do desenvolvimento social está de parabéns por isso é muito significativo que o bolsa família tenha ampliado mais 1 milhão e 300 mil crianças é muito significativo que o água para todos tenha chegado a 315 mil cisternas que o PAA tenha trazido mais 82 mil novos agricultores ao que existiam e que nós desta vez iremos gastar todos os recursos do PAA que estavam no orçamento que são mais de 700 milhões de reais e é muito significativo que depois de só dois meses nós tenhamos conseguido 61 mil vagas esses resultados são muito importantes junto com a complementação de renda em nove estados o que vai permitir uma cobertura muito importante da população pobre no país agora nós fazemos o balanço sempre para dizer o seguinte agora conseguimos aprovar como disse a ministra Tereza todas as legislações agora nós temos os instrumentos concluímos a parceria com os governadores chegamos a nove governadores então o que nós estamos falando aqui para vocês é o seguinte em 2012 nós vamos fazer muito mais que isso é isso que nós estamos falando e nós dissemos isso porque foi para fazer cada uma dessas realizações as 407 mil famílias do busca ativa foi preciso botar o bloco na rua e agora o bloco está na rua por isso nós sabemos que nós conseguiremos fazer muito mais foi porque também nós já fizemos essas nove parcerias com os governadores que sabemos que é possível com esforço fazer mais então eu quero dizer para vocês como uma mensagem muito importante do governo nesse momento considerando a importância que o governo dá a esse programa eu quero lembrar não foi dito aqui mas a gente não pode dar o balanço de tudo mas a importância do bolsa verde nesse momento em que a gente vê muitos países deixando de priorizar uma agenda importante que é a agenda do respeito ao meio ambiente e da mudança do clima a bolsa verde representa um pagamento pela preservação do meio ambiente um pagamento e não uma oposição ao meio ambiente e quero dizer que se tem um país em que a questão ambiental e a questão do desenvolvimento podem correr juntas é o Brasil e nós devemos ter orgulho disso mas para finalizar eu quero dizer a vocês que eu acredito muito nesse programa ele é um dos programas mais importantes do meu governo e ele é complementado com várias outras questões o Brasil precisa de gerar emprego para absorver toda essa população o Brasil precisa de crescer o Brasil precisa de investir precisa de consumir precisa de ter crédito hoje eu estava falando para a imprensa num café da manhã que nós tivemos e acho esse número muito expressivo em 2002 o Brasil tinha um volume de crédito de 380 bilhões de reais hoje nós chegamos a quase 2 trilhões o volume de crédito no Brasil é 1 trilhão 940 bilhões de reais e nós contamos com as nossas próprias forças para enfrentar a crise é com isso que se conta nós não contamos com o auxílio de ninguém para enfrentar a crise internacional nós contamos com o que nós temos de força hoje e uma das forças é o nosso mercado consumidor aliás como disse uma ministra argentina para mim referindo-se ao mercado do Mercosul ela dizia de fato é um mercado apetecível é de fato o mercado apetecível o nosso mercado é apetecível outros disputam mas nós temos a capacidade de produzir de gerar riqueza para nós e ainda exportar é essa força do Brasil que tem um dos seus pilares em programas como Bolsa Família que vai fazer com que em 2012 o nosso país cresça e o nosso país seja capaz de enfrentar a crise não que nós achemos que a crise é melhor do que quando a crise dos países desenvolvidos é melhor do que a prosperidade dos países desenvolvidos pelo contrário a gente cresceria até muito mais com o mundo crescendo e mais próspero mas não é a nossa escolha isso nós recebemos a crise da Europa e dos Estados Unidos porque essa crise é fruto da desregulamentação financeira e de uma relação de eu diria assim de uma relação estreita entre os financiamentos e os governos que cria dívidas soberanas aliás nós conhecemos muito bem dívida soberana nós ficamos quase 20 anos sem crescer por causa da crise da dívida de 1982 mas o Brasil hoje está em outras condições e por isso eu quero deixar aqui registrado uma das questões mais importantes da nossa força que são o fato de que nós somos um país que estamos em condições de tirar os 16 milhões da pobreza e de elevar para as classes médias toda a população mais pobre do país nós queremos de fato um país de classe média que consome que consuma que seja capaz de produzir seja nos seus pequenos empreendedores urbanos as pequenas empresas as médias empresas e os micro empreendedores individuais seja as populações rurais do programa dos programas de agricultura familiar dos programas de cooperativas das produções comunitárias mas sobretudo eu queria dizer a vocês o seguinte somos um país também democrático e temos de ter orgulho deste fato porque é isso que permite que nós hoje estejamos aqui numa reunião em que governadores de vários partidos se associam de forma harmônica e junto com o governo federal empreendem essa imensa resgate esse imenso resgate da dívida histórica que nós temos com a população brasileira e isso eu acho importantíssimo importantíssimo também que tenhamos um congresso que tenha sensibilidade maturidade e saiba de fato tratar de maneira soberana e sóbria quando se trata de problemas que envolvem o interesse nacional nós não temos aquela oposição que levou por exemplo os Estados Unidos a ver rebaixado a sua nota nas agências de rating por conta da briga entre os republicanos e os democratas nós temos a capacidade de brigar quando devemos e de fazer acordo também quando devemos por isso eu queria agradecer também ao congresso nacional por esse momento agradeço a todos os presentes muito obrigado você acompanhou a solenidade em que a presidenta Dilma Rousseff assinou no Palácio do Planalto um termo de pactuação do Plano Brasil sem Miséria com governadores da região centro-oeste o pacto já foi lançado nacionalmente e assinado com governadores das regiões sul, sudeste norte e nordeste continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e até a próxima